O América ganhou, mas muita conversa afiada por parte do seu treinador, o Lisca Doido. E esse vídeo é pra te responder tudo, viu, Lisca? Cara a cara, igual o homem faz. Eu sou o Diogo Medeiros, você está no canal Cruzeiro Esportes, então bora lá, roda a vinheta! Antes de mais nada, você que está chegando por aí, deixa o seu like no vídeo, hein? Então, senta o dedo no like, se inscrevam no canal e ativem as notificações pra vocês sempre serem avisados assim que a gente postar vídeo novo. E usem os comentários aqui embaixo pra deixar a sua opinião sobre tudo que vamos falar no vídeo a partir de agora, mais uma vez. Vídeo polêmico aqui na Cruzeiro Esportes, né? Que tem um oferecimento, perdão, da Golaço Automóveis, Sabor da Carne, Alimentos, Cruzeiro Oficial Estorado Shopping Estação BH, Sate Universo Rastreamento Veicular, Grupo Vitória da União, Save Car Brasil Proteção Veicular e os Supermercados BH tem sempre um pertinho de você. Bora lá então, pessoal, pro nosso vídeo de hoje, né? Porque o Cruzeiro perdeu pra América, perder faz parte do jogo, o Cruzeiro dominou a maior parte do jogo, né? Amassou a América no primeiro tempo e, infelizmente, caiu muito de produção no segundo tempo, especialmente depois que tivemos alterações no nosso meio campo. É isso, fato, são coisas do jogo. Cruzeiro deu mole, tomou virado e perdeu. Até aí, tudo bem. Agora, o que não dá é pro Lisca vir fazer o que ele fez ontem, viu, Lisca? Porque eu acho que tem a questão da rivalidade, tem a questão da brincadeira e tem a questão aí, né, de partir pro desrespeito e partir pra um outro lado, que foi o que eu acho que você fez hoje, né? O Filipe Conceição, inclusive, depois do jogo, né, foi perguntado em relação a você, acho que meio que o pessoal querendo arrancar a polêmica. E ali, sim, mesmo no calor da emoção, eu acho que ele teve a atitude que um profissional deve ter, né? Ele fugiu da polêmica e te respeitou. Ele te respeitou. Ele respeitou o seu trabalho, ele respeitou a instituição que você trabalha, e assim como um colega de profissão deve fazer, né? Diferente de você, que hoje me decepcionou demais na sua atitude, viu, Lisca? E ano passado, muitas vezes na Alterosa Esporte, né, todas as vezes que o América era prejudicado por arbitragem, você vinha que nem um louco reclamando. Eu era um dos que defendia lá na Alterosa Esporte. Vou rever meus conceitos a partir de agora também, porque hoje você reclamou demais de muita coisa que não tinha nada a ver, que era interferir no jogo, atrapalhar, né, de chegar ao ponto do Fábio falar pra você. Eu te respeito pra caralho, e você responder isso aqui pro Fábio. Que desumildade é essa, meu parceiro? Daqui a pouquinho nós vamos chegar nisso aí. Mas aí o que rolou, por parte do Lisca, além dessas provocações, além daquele tumulto que teve logo na saída pro vestiário, quando o jogo terminou, né, aquela confusão toda, né, aí o Lisca ainda me senta lá pra entrevista coletiva, e fala isso aí, ó. Buscar concentração pros nossos focos, né, que são mais um jogo de semifinal do Campeonato Mineiro, a Série A, Série A e Copa do Brasil. Ah, são os pacientes que vocês já perceberam. Se não já perceberam, estudem, vejam, porque hoje quem está na Série A é o América. Então, assim, o Lisca fez questão de falar, né, que quem está na Série A é o América. Não sei se vocês perceberam que quem está na Série A é o América. Primeira coisa, Lisca, que eu quero te falar é o seguinte, ó. Quer conhecer o caráter de um homem, dê poder pra ele. Vê como serão as atitudes dele quando ele não era ninguém e quando ele começa a ser alguém. Porque até hoje você ainda não treinou ninguém, não. Mas não é nem nesse ponto que eu quero chegar agora, não. Mas o seguinte, o América, Lisca, ele realmente está na Série A. Mas o América não é um time de Série A. Você está falando aí questão de, olha na história, igual você está falando aí agora. Não sei se vocês perceberam, viu, Lisca? Não sei se você percebeu, mas desde que o América foi fundado, a exceção não é ele ficar na Série B. A exceção é quando o América está na Série A. A regra é ele estar na Série B, a regra é ele estar na Série C. E eu não estou falando isso aqui desrespeitando o América, a sua torcida, a sua instituição. Eu estou apenas colocando fatos. O América não é um time de Série A. Ele é um time que agora conseguiu um acesso e vai disputar uma Série A. Mas ele não é um time de Série A. Diferente do Cruzeiro. O Cruzeiro é um time de Série A que está em uma Série B. Em toda a sua história, que vai com que, né, centenário do Cruzeiro, em 100 anos, são, vamos colocar aí, 98 de Série A e 2 anos de Série B. Então o Cruzeiro é um time de Série A. O Cruzeiro não é um time de Série B. Então eu não sei se você percebeu, mas eu acho que você não está entendendo qual time que você está treinando e com qual time que você está querendo rivalizar não, meu amigo. E outra coisa, viu, Lisca, que eu te falo aqui agora do fundo do coração, do fundo do coração, irmão. Você chupou laranja com quem? Você treinou quem? Eu não gosto de levar para esse lado de querer desmerecer o profissional. Mas já que você está querendo desmerecer o Cruzeiro, eu vou fazer da mesma coisa com você. Ah, o América é um time de Série A. Ah, beleza. Tudo bem. Mas você ganhou o que, irmão, para você vir querer falar do Cruzeiro isso aí? Qual o título que você tem na sua carreira? Porque eu fui por curiosidade olhar aqui, os seus títulos como treinador são, pelo Ceará, um troféu Asa Branca. Pelo Juventude, uma Copa FGF. Pelo Luverdense, um troféu, uma Copa MT. E pelo Porto Alegre, uma segunda divisão do Campeonato Gaúcho. Olha que título que você tem, que marra que é essa que você quer meter para cima do Cruzeiro, irmão? Então, vou falar a mesma palavra que você se percebeu, a mesma palavra que você colocou. Eu não sei se você percebeu, mas eu acho que você não sabe com quem você está falando, não, irmão. Para vir, meteu uma marra dessa. E volto a dizer mais uma vez, Ulisca. Quer conhecer o homem? Dê poder para ele. Você nunca treinou ninguém, você nunca ganhou nada ainda na sua carreira. Você é um cara jovem, bom treinador, tem totais condições de vencer e conquistar alguma coisa e ser um técnico vencedor. Mas, por enquanto, você ainda não é ninguém, irmão. Bota essa sandalinha da humildade debaixo da tua bola, parceiro. E que, inclusive, chegou ao ponto do Fábio responder. E olha só o que o Fábio falou. E aí, Fera? Beleza? Na paz? É, a gente tem que preparar o time para o brasileiro. Esse é isso, é um time consistente e fazer a nossa parte para subir o time. Se a gente jogar assim, ele tem mais chances das vitórias e do nosso objetivo. E coisa de jogo, né? Poderia ter matado. E uma bola parada aí, os caras cresceram no jogo. Mas, do treinador, até é lamentável falar. Carreira dele que diz aí, o que é e o que não é. Mas, continuar trabalhando aí, fé em Deus, para dar tudo certo esse ano, em nome de Jesus. Então, tá aí, rapaziada. Lamentável até falar da atitude do treinador, né? A carreira dele diz o que é e o que não é. Em outras palavras, tá, pessoal? Trocando por miúdos, né? Sequei, meu parceiro. Jogou aonde? Ganhou o quê? Mas é porque o Fábio é um cara muito educado, né? Para falar assim, né? O Fábio, meu querido Lisca, campeão paraense, pelo Atlético Paranaense. Campeão da Mercosul, campeão brasileiro e campeão carioca pelo Vasco. Bicampeão brasileiro, bicampeão da Copa do Brasil pelo Cruzeiro. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete títulos de campeonato mineiro. Além de uma Copa do Mundo Sub-17 pela seleção brasileira e uma Copa América pela seleção principal de 2004. Esse cara que tá falando aí, ó. Chupou laranja com quem? Então, assim, o Cruzeiro pode vir até a não se classificar. São coisas que acontecem no futebol. Mas desrespeito e desumildade, viu Lisca? A gente revela aí o nosso caráter e vai mostrando devagarzinho o que a gente é. Hoje, você me decepcionou demais. E toma essa chupada pra dentro aí de tudo que a gente falou e chupa essa manga aí também do Fábio. Se você chegou até aqui nesse vídeo, deixa o seu like, se inscreva no canal, ative as notificações e a sua opinião aqui embaixo no vídeo, hein? Lembrando que a Fute Milionária está com um grupo exclusivo para os seguidores da Cruzeiro Esportes que querem aprender de graça a investir e ter uma renda extra assistindo futebol. Mercado Esportivo, hein? Clique no primeiro link que está na descrição do vídeo. Lembrando também que todas as minhas redes sociais e todas as redes sociais da Cruzeiro Esportes também estão na descrição do vídeo. Clica aí e segue pra gente estar cada vez mais próximo aqui na Cruzeiro Esportes, imprensa parcials e branca. Tamo junto! Tchau! 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 Tchau